Olá, o propósito deste vídeo é mostrar o processo de instalação do CodeBlocks no Windows. O CodeBlocks é um ambiente integrado de desenvolvimento para a linguagem C e C++. Este vídeo não pretende ensinar como se usa a linguagem C. Para isto, teremos outros vídeos onde explicaremos o uso da linguagem com mais detalhes. Então, como o CodeBlocks é um ambiente para uso com a linguagem C, eu vou falar um pouquinho do que é isso. A linguagem C é uma linguagem de programação de propósito geral. Ela foi desenvolvida por Dennis Ritchie entre 1969 e 1973 na Bell. É uma das linguagens mais usadas hoje em dia. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês a página do Tiobe, que faz uma comparação do uso de linguagem de programação. E vocês vão ver que o C junto com o C++ aqui, aparecem com um percentual. Elas duas juntas conseguem superar o Java que está em primeiro lugar. Então, está entre as linguagens de programação, ou a linguagem de programação mais usada no mundo. A linguagem C++ é uma linguagem que é considerada como se fosse um aprimoramento, ou um avanço da linguagem C. Ela tem recursos que dão suporte à programação orientada a objetos. Ela foi criada por Bjarne Stolstrup a partir de 1979 também na Bell Labs. A gente vai ver aqui como se instala um ambiente CodeBlocks no Windows. O CodeBlocks existe tanto para o Windows quanto para a Linux. E neste vídeo especificamente a gente tem foco no Windows. Ele é um ambiente que a gente chama de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que serve tanto para o C quanto para o C++. Mas, em inglês, essa sigla é muito usada, se chama Integrated Development Environment, que a gente chama de IDE. Então, a gente diz que o CodeBlocks é IDE, essa sigla se usa muito. O que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente completo, geralmente, para você desenvolver software em alguma linguagem. Usualmente, uma IDE como o CodeBlocks tem um editor, tem um compilador, que eu vou explicar mais para frente o que é, que traduz os programas. Um depurador para você encontrar erros. Tem a possibilidade de você testar o seu programa e assim por diante. Então, este é o CodeBlocks. Você vai encontrar o CodeBlocks para download nesse endereço. Então, vamos entrar aqui na internet, no endereço que eu estou dizendo, que é o CodeBlocks.org. E aqui você vai encontrar a página do CodeBlocks, com a opção de Downloads aqui. Então, a gente vai entrar nesse link de Downloads e vai pedir para fazer o download do CodeBlocks. Aqui à esquerda, você vê que tem três opções, que é Binário, Fonte e SVN. Esses dois últimos são ligados a... são os fontes. É se você quisesse pegar o fonte e compilar no seu ambiente, que não é o nosso caso. Então, a gente vai clicar em Binário, que já é o ambiente pronto para uso. Aqui você está vendo que a gente tem as opções de Windows, Linux e Mac. A gente vai escolher o Windows, porque é o que nos interessa nesse caso. E dentro da opção Windows, você tem duas opções. Uma, que vem só o ambiente, mas não vem toda a parte de suporte, de compilação, etc., para a linguagem C. E o outro, que ele vem completo, que é esse segundo aqui. Que vem com o MINGW, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Então, eu vou escolher o segundo, porque ele já vem todo completo, com tudo o que eu preciso. Inclusive, o compilador C. Eu vou clicar aqui em SourceFord. Você pode tanto pegar no BLOS, quanto no SourceFord. Eu vou pegar no SourceFord. Basicamente, é o lugar onde você quer fazer o download do software. Tá certo? Então, eu vou aguardar aparecer a janelinha de download. Ela apareceu aqui. Eu vou dizer que eu quero um download. E vou gravar aqui na minha pasta de downloads. Então, ele está fazendo aqui o download do software. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo. Enquanto ele faz o download, daqui a pouco eu volto. O nosso download está avançando aqui. Chegou praticamente a metade. E eu vou dar mais uma pausa. O download está se aproximando agora da conclusão. E, uma vez concluído, eu vou passar para o processo de instalação. Então, está concluído o download. Agora, ele possivelmente vai fazer uma verificação de vírus ou alguma coisa assim. E, a gente vai passar para o processo de instalação. Pronto. Terminou de fazer o download do software. E, agora, ele está nesta pasta aqui. CodeBlocks. E eu vou executá-lo para a instalação do software. Ok? Aí, o software vai me pedir senha do administrador. E, eu vou instala-lo. Está começando o processo de instalação. Bom, então, começou a instalação do CodeBlocks. Tá? Deixa eu minimizar aqui, nessas janelas. Eu vou, ó. Aqui, a licença de uso, né? Eu vou aceitar. Aqui, são as coisas que você quer incluir no seu CodeBlocks. Tá? Tem uma série de plugins para fazer várias coisas interessantes aqui. Tá? Nesse tutorial, eu vou instalar o CodeBlocks padrão. Tá? Vocês estão vendo aqui que ele fala sobre o MINGW Compiler Suite. Eu vou mostrar o que é isso. O que acontece é o seguinte. O CodeBlocks, ele é um ambiente de desenvolvimento. Mas, ele precisa de um compilador por trás. Um programa que vai traduzir o seu programa em C para a linguagem de máquina. Tá? Por essa razão, ele... O próprio CodeBlocks já instala um compilador chamado GCC. Tá? Que quer dizer, GNU Compiler Collection. Esse é um compilador clássico de ambientes do tipo UNIX, como Linux ou FreeBSD, né? Ele, na verdade, é um pacote de compiladores que pode ter vários compiladores diferentes, né? E o mais popular, ou um dos mais populares, é o compilador C e C++ que vem no GCC. E, então, a gente vai... O CodeBlocks já traz esse compilador, né? Porque a gente baixou aquela versão que já vem com o compilador junto. E já instala na sua máquina e isso facilita o nosso trabalho. A gente vai ver também como ativar o GCC aqui. Como o GCC foi desenvolvido para ambientes do tipo Linux ou, digamos, UNIX-like, né? Ambientes GNU. O que acontece é que ele instala também um negócio chamado MinGW, né? Que é uma espécie de ambiente... Uma espécie de um ambiente que emula algumas funcionalidades do software GNU, de um ambiente GNU, como Linux, por exemplo, dentro do Windows. Então, ele já vai instalar o MinGW para que o GCC funcione lá dentro, tá? O interessante de a gente usar o GCC, que é o compilador GCC, é que existe tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para praticamente todos os sistemas operacionais. E aí, o mesmo código-fonte que a gente conseguir compilar no Windows, a gente vai conseguir compilar lá no Linux ou em um outro ambiente. Muito bem. Então, voltando para a instalação, eu vou pedir para ele instalar o MinGW aqui, né? O pacote completo que já vem com o C junto, o GCC junto. Ele está me pedindo o diretório, eu vou mandar instalar aqui, tá? E aí, ele está seguindo o processo de instalação. Tá, vai instalar um monte de coisa aí na minha máquina, inclusive o MinGW. Isso aí tá? Tá certo? Vamos aguardar que ele conclua a instalação. E aí, uma vez que estiver instalado, eu vou mostrar para vocês como é que você testa o ambiente, ver se ele está funcionando, etc, etc, etc. Então, você verifica se está tudo certo. Na verdade, eu vou mostrar para vocês como você testa tanto o ambiente gráfico, né? Que é o ambiente que vem com o GCC, como o compilador, o GCC mesmo, na linha de comando, que é uma outra forma de você usar. Ele está perguntando, ele terminou de instalar e quer perguntar se eu quero executar agora. Eu vou dizer que sim. Porque aí eu já verifico se instalou tudo correto e se ele está funcionando. Aí, ele vai mostrar, vai entrar no CodeBlocks aqui. E aí, eu vou verificar aqui. Deixa eu reduzir o tamanho dele aqui, né? Para ficar do tamanho da sua tela. E aí, está o CodeBlocks, tá? E então, aqui eu vou dar um Next e vou dar um Finish, tá? E aí, ele mostra o ambiente CodeBlocks aqui. Eu não sei por que, ele... Deixa eu tentar rodar ele de novo, porque ele deveria ter me perguntado uma coisa que ele não perguntou, que é... Deixa eu ver se ele vai perguntar dessa vez. Script Console. Não, eu creio que ele não vai perguntar. Muito bem. Tá, mas, na verdade, quer dizer, No meu caso, talvez, como já é a segunda vez que eu instalo, ele não perguntou. Mas o caso clássico, é que ele vai perguntar para você qual é o compilador que você quer usar. Porque você pode usar o CodeBlocks com vários compiladores diferentes. E a primeira opção que aparece é a do GCC. Que é aquela que você instalou junto com o CodeBlocks. E eu, geralmente, seleciono essa como a opção padrão. Depois, ele faz uma pergunta que ele quer saber se você quer associar extensões de arquivos C ao CodeBlocks. Então, se você disser que sim, toda vez que você der um duplique no arquivo C, ele vai abrir isso no CodeBlocks. Aí você decide se você quer ou não. Então, aqui está a instalação. Aqui a gente já testou o CodeBlocks. Eu vou mostrar agora para você como é que você faz para testar também o C que ele instalou junto. Então, eu vou chamar o prompt de comando do Windows. Está certo? Estou chamando aqui aquele prompt de comando. E eu vou colocar ele na pasta onde está o CodeBlocks. Então, aqui, se vocês olharem, nessa pasta aqui, olha. Ele instalou o CodeBlocks. Está vendo? Está instalado aqui. Note que dentro do CodeBlocks, ele instalou o min-gw. Como eu falei para vocês, aquele ambiente. E a gente pode testar o GCC, que é o compilador dele, aqui dentro. O GCC, ele está aqui, olha. Você vai ver aqui escrito GCC. Cadê? GCC, está vendo? Então, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer agora, é que eu vou executar o GCC. Como é que eu faço isso? Eu posso arrastar para cá, ele já vai fazer a linha de comando completa. Está vendo? Aí eu testo se ele está funcionando. Ele está funcionando, ele está dizendo que tem no input files. Mas, se você quiser, você escreve aqui, junto com o comando, "--help". Aí ele vai mostrar para você as instruções de como usar o GCC. Isso significa que o nosso compilador também foi executado, foi instalado corretamente. Então, aqui eu encerro a explicação de como instalar o CodeBlocks, junto com o MinGW. E eu vou gravar outros vídeos que você vai poder assistir, onde eu vou explicar como fazer um programa em C, como compilar, como executar. Ok? Esta é a minha página, se você quiser mais informações. E esta é a licença deste vídeo. Obrigado por assistir.